E aí pessoal, bom, hoje eu queria trazer pra vocês mais um episódio aqui da Master League no PES 2018 E vamos lá, quero agradecer de verdade a galera aí do último vídeo O vídeo demorou, mas chegou nos 750 likes, se eu não me engano eu tinha pedido perto disso né velho Brigadão de verdade mesmo cara E nesse vídeo aqui eu quero pedir pra vocês 700 likes aí Vamos ver se a gente consegue chegar nessa marca aí pra eu ficar bem felizão Os vídeos de Master League dá muito mais trabalho pra fazer e pra editar do que os vídeos de MyClub Então dá essa moral aí, por favor, valeu, tamo junto Bom, estamos no último dia da janela de transferências Eu acho que eu tô com o elenco, sei lá cara, contratei o Menezes, Bia Biani E tem um cara aqui que eu acho que eu vou fechar com ele velho Não sei se pode ser uma boa, talvez não Mas eu tô meio que pra fechar com ele que é o Lucas Silva do Cruzeiro velho Na verdade eu vou tentar renegociar um pouco, talvez eu consiga até abaixar Ó, dá até pra abaixar um pouquinho a taxa de transferência dele, ó Pra 76 aqui, ó, abaixar, ó, quase nada né Ele dá pra trazer o Lucas Silva aí na parada Com a opção de compra, eu tô tentando trazer por empréstimo, né, o Lucas Silva Dá pra abaixar bastante a taxa de transferência Vamos ver se deu certo a parada com o Lucas Silva Houve atualizações Tá isso aí, primeiramente recebi uma proposta aqui pelo Siligard Uma proposta legal aqui do... Ele vale 5 milhões de mercado, né Mas o Heracles, o Melo, não sei da onde, que porra que é esse time Mas ele mandou uma proposta pelo Siligard O Siligard era um cara que eu tava querendo, né, negociar Na parada aí Ó, 78%, 78% eu vou tentar mandar 5 milhões e 200 Se vocês quiserem pagar 5 milhões e 200, vocês pagam, beleza? Eu vendo ele pelo valor que ele é, né É isso aí então, galera O Siligard vai embora aí por 5 milhões Um pouquinho mais do que ele vale Vamos aceitar os termos do Siligard Muito obrigado pelos serviços prestados ao time do Parma E nos não resta outra opção a não ser trazer realmente o Lucas Silva O Lucas Silva aí por 757 mil apenas E ele vai ficar aí até o fim da temporada aqui com a camisa do Parma Depois, quem sabe, a gente não contrata ele É isso aí, galera O Lucas Silva chegou aí ao plantel do time do Parma 72 de overall Acho que é um cara que pode até, inclusive, já entrar de titular E o Dezzi aqui, ó Ganhou fotinha, hein Mais um jogador do Parma aí que tem fotinha O Zapacosta Ó o outro também, o Gagliolho também Ó, uma galera ganhando foto aqui do Parma Aí sim, hein Gostei Antes da atualização não tinha, né As fotinhas de alguns jogadores Ó lá, mais um aqui, o Ceravolo também Hihi Aí, galera, os caras ganham foto, aí é boa, hein É isso aí, galera E com isso eu vou pro próximo aqui O elenco tá fechado, tá Eu vou pular a hora aqui Porque vai se vir alguma proposta Mas Pra mim o elenco tá fechado É isso aí, galera Agora temos jogos importantes Nos próximos três dias E são os jogos de hoje aqui do nosso vídeo É a Copa Italiana chegando na parada A Copa Italiana é o seguinte Essa primeira fase A gente vai jogar dois jogos Contra o time aí do Provercelli Acho que é o nome do time E, mano Pra gente passar Pra próxima fase Que a próxima fase É quando a gente encontra os times Da primeira divisão Na Copa, né Então vamos jogar com o Provercelli aí Ver o que acontece Eu tô nem um pouco confiante Pra ser sincero É isso aí, galera Estamos aqui direto Do estádio Enio Tardini Parma e Provercelli 1892 Jogo de ida Jogo em casa E eu não tenho uma mínima ideia Se tem gol fora de casa Aqui nessa fase da Copa Italiana Sinceramente não sei Vai estrear aí o Lucas Silva Com a camisa do Parma Jogador que já foi Uma grande promessa Do futebol brasileiro Ainda pode ser que seja Quem sabe ele melhore de novo Um dos grandes jogadores Dos títulos do Cruzeiro, né Do Campeonato Brasileiro Depois foi pro Real Madrid Mas não deu certo E agora tá de volta Deve estar jogando no Cruzeiro de novo E aqui no PES ainda Ele tá mais ou menos 72 de overall Vamos ver se a gente consegue aí O resultado positivo Na estreia do Lucas Silva É um reforço digno Pra segunda divisão Do futebol italiano Time aí do Provercelli Com alguns jogadores Com fotinhas Na verdade a grande maioria, né Com fotinha Aí está o Biabiani Nosso ataque reformulado Com o Biabiani E o Menezes Vamos lá É Copa Italiana É mata-mata Seria um dos grandes objetivos Na minha grande opinião Além de subir, obviamente, né Não preciso nem ganhar o título Da segunda divisão Subir, mas seria legal A gente dar uma aprontada Nessa Copa aí, velho Eu ficaria bem feliz Se eu conseguisse aprontar na Copa O time do Parma Que foi, se não me engano Uma vez ou duas vezes Campeão 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 Bateu pro gol Bateu pra fora O time do Provercelli Mano Foi uma ou duas Não sei Agora não tenho certeza Campeão da Copa da UEFA A antiga Copa da UEFA Que agora é a Europa League E o Parma foi campeão Não sei se vocês sabiam disso E, mano, é um time copeiro É um time de Copa Vamos ver se a gente consegue aí Fazer a tradição Aqui na Copa Itália Impedido, porra Invadiu Bateu E o gol Pianchi É É o gol do Provercelli Provercelli? Você não pediu? Sei lá Só sei que eles fizeram o gol Porra, mano Sei lá Parecia tão impedido Eu tô tendo bastante dificuldade Agora Parei pra pensar Como que eu tô sofrendo Não lenda, velho Não sei se Acho que é tudo Nossa Foi uma movimentação de Pelé Tá de brincadeira Mano Tô sofrendo nesse modo Tô sofrendo Mas é assim que eu quero Eu quero sofrência, velho Quero sofrência Eu preciso ganhar Pelo menos Deve ser pelo menos Tipo, uma oportunidade De eu ganhar, né Assim, né Tudo bem Cachorão chegou agora Ó o time dos caras Chegando bola pra trás Lucas Silva Primeira grande jogada Do Lucas Silva Olha a bola na frente Aí vem chegando O time do Provercelli Pra fora Um vacilo ali Do número 33 Olha o que ele fez Tocou no número 11 E o número 11 Foi o vacilo do número 11 Mas na real, né O cara tirou o goleiro Bateu Que bom que não foi o segundo gol Eu tô zero confiança agora Sabe o momento Zero confiança É o que eu tô Nossa senhora Meu Deus do céu Bora Bora, 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 bora Bora, bora Puta que pariu, velho Não acredito que não entrou isso aí, velho Pelo menos que eu consegui chutar, velho Que agonia, velho E o juiz apita Pra terminar o jogo É o quarto jogo Com quatro derrotas Da equipe do Parma O Provercelli Vence por 1x0 Aqui no Enio Tardini Com gol de Bianchi E agora o time do Parma Vai ter que buscar Lá No estádio dos caras O que, mano Não tô nem um pouco confiante Realmente Eu tô sofrendo Nesse modo lenda Muita gente vai comentar de novo Eu vou ter que falar isso Todo vídeo que eu estiver perdendo Ah, muda pro Estrela Não Mano Sofrença é da hora Tem que ser sofrido Tem que ser legal, velho Se eu mudo pro Estrela Eu vou ganhar muito fácil Igual eu tava ganhando no PES 2017, velho Então eu acho que não tem graça Eu acho que é assim que tá legal, velho Por enquanto É isso aí, rapaziada Agora estamos aqui no estádio dos caras Que é o Silvio Piola Obviamente só muda o nome, né Por causa do PET Provertele e Parma Jogo de ida 1x0 Pros caras na casa Na nossa casa, né Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Uma coisa Sinceramente, galera Eu acho que eu tô feliz Até não me classificando Mas eu quero não perder esse jogo, velho Eu quero não perder esse jogo Posso ser eliminado, foda-se Mas eu quero não perder o jogo É isso que eu queria falar Tô tão desnorteado Que não consigo nem falar Colomelão Começa Provertele e Parma Terceira rodada Jogo de volta da Copa Italiana É de Gaudium De Gaudium Manda a bola sensacional pra Menezes Não pode perder não, Menezes Não pode perder na trave Não pode perder, velho A gente tem tantas poucas Tantas poucas é foda, né Tem tão poucas oportunidades no jogo E você me perde um gol desse Vai, mais uma chance Menezes Pra fora do gol São tão poucas oportunidades E são duas seguidas E você me perde as duas Vou desviar dessa, hein Será que não foi? Olha a jogada Sobrando na frente Bateu Pau O gol da gente Não pode tomar gol, velho Não pode tomar gol Não tem essa possibilidade Não, 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 não Pra fora Meu Deus do céu Que jogada, velho É, eles vão chegar de vez em quando, né Mas a gente não Olha, sobe Caraca Não Uma trave Jesus E o Juizapita Pra terminar o primeiro tempo Sofremos um pouquinho Mas também atacamos Então tem muito jogo ainda Se a gente faz um jogo Um gol aí Aí, mano Aí é bom, hein Vamos lá Vamos pra segunda etapa Nessa bagaça aí Menezes Na trave De novo Menezes Vai que tem jogo ainda Vai que tem jogo ainda Cruzando a bandeira Vai ter toque de cabeça O Menezes não conseguiu É nosso ainda Pra batida Pro gol Pega Marconi Ah, velho Primeiro lance do segundo tempo Já manda uma bola na trave Tá de brincadeira Vai de Gaudio Pô de Gaudio Puxar E perder a bola Agora todo time Que tá entrando Um pouco numa crise Assim Começa a parte Da zica, né Tipo, a bola não entra, velho Vocês tão percebendo isso, velho Esse jogo era pra gente Tá ganhando, velho Tudo bem A gente tomou uma bola na trave também Mas é a segunda Que a gente manda, velho A batida pro gol Pra fora Eu vi essa bola Dentro da caixinha, velho Olha a jogada Eles quando chegam Eles tão chegando Com muito perigo Olha a bomba Do número sete, velho Nossa senhora, velho Jesus amado Não Não Paqueta de letra Nossa senhora Meu Deus E o juiz vai terminar o jogo E o juiz apita Pra terminar o jogo Aqui no Silvio Piola Zero para o Provercelli Zero para o Parma O time da casa Está classificado Para a próxima fase E vai jogar contra os times Na primeira divisão O Parma Não O Parma fica E vai ter O foco total A partir de agora Na Série B Bom Pelo menos eu não perdi o jogo Chego aí A cinco jogos Quatro derrotas E um empate A gente está começando a evoluir Esse jogo A gente teve três oportunidades Era pra gente ter ganhado Esse jogo Era pra ter ganhado Mas a bola não entrou Deu zica Não entrou a bola Mas o time está melhorando Já estou vendo diferença No time Em relação aos dois primeiros vídeos O time está jogando melhor Vocês tem que ter um pouco de paciência Pra cachorrão Mano, cachorrão já é campeão da Champions Cachorrão não precisa provar mais nada Pra ninguém Mas É o pouco que eu peço Just a little patience Aí está, por exemplo O time Do Provercelli Vai jogar contra o Kiev O Verona Na próxima fase Seria quem a gente fosse E iria enfrentar Caso a gente passasse Mas não passou, né Três derrotas seguidas na liga Precisamos virar essa maré logo Vença a próxima Valeu, Ju Soares Abre aspas Estamos em uma transição Fecha aspas Desi do Parma Fez os seguintes comentários Na coletiva Após o jogo Foi uma pena Mas nosso time ainda está Em um processo de transição E é verdade Vamos voltar com tudo Na próxima partida E vamos mesmo Nosso próximo jogo É contra o Fogia 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 Não, Fogia Fogia Que tá Fogia Que bosta de piada Mas beleza, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Infelizmente fomos eliminados Da Copa Mas nosso foco total É na Série B A partir de agora Vamos traçar um projeto Aqui Ó, temos um jogo Dois jogos em casa Contra o Fogia Sei lá como pronuncia E o Ascoli Tá Esses dois jogos Eu tenho que conseguir Seis pontos Beleza Contra o Avelino Do William Avelino Fora de casa Quem sabe um empate Mas nos próximos três jogos Eu tô traçando uma meta Sete pontos Será que a gente vai conseguir? Bom Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor, comenta ali Me inscreve no Twitter Como é o Chaman Games Um forte abraço a todos Tamo junto Valeu